Eu tô indignado, não consigo. Fui rever o voto da bruxa de Blair, da Carmen Lucifer, na censura prévia à Jovem Pan. Olhei de novo, não dá pra acreditar. Lembra mesmo aquelas prostitutas, aquelas vagabundas, arrombadas, né? Aí que viram o cara e diz, ih, beijinho, no rabinho, cadê o rabinho? É a primeira vez. É a primeira vez. Ela fez pela primeira vez. Ela abriu mão da inconstitucionalidade pela primeira vez. Ela diz assim, é inconstitucional, censura prévia, é contra a súmula do Supremo, mas é só dessa vez, beijinho. Bruxa de Blair, é pudre por dentro e horrorosa por fora. Uma bruxa, uma bruxa. Se puser um chapéu bicudo e uma vassoura na mão, ela voa. Deus me livre dessa mulher que tá aí nessa latrina que é o Tribunal Superior Eleitoral.